Nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola. Para que todas as mães permaneçam amparadas em Teu infinito amor. Para que todos os doentes sejam socorridos. E para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar, pelo menos, migalha do reconforto que usufruímos. Para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio. Para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não, amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis do trânsito, evitando a perda de tantas vidas. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens respeitáveis que nos governam, para que eles possam sustentar-nos à segurança e à paz, o trabalho e à justiça, o progresso e às alegrias da vida comunitária. E te pedimos para que os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé. Porque nós todos, amado Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. Ensina-nos, Senhor Jesus, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos negaste e guia-nos, Senhor, para o Teu reino de paz e de amor e releva-nos, por misericórdia, este nosso pedido aqui no Clube dos Artistas, permitindo que a Tua benção se estenda sobre nós todos, amparando-nos a todos, agora e para sempre, Senhor, assim seja. Mas o Clube dos Artistas... Ótima noite a todos vocês. É com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar, esse Evangelho de hoje, que será o último Evangelho da última quinta-feira de 2022. Então, que possamos, com essa mesma sintonia de amor, de carinho, que acabamos de ouvir a prece do Chico, né? Que a gente possa, então, continuarmos com o nosso pensamento elevado a Deus, que a nossa sintonia seja única, porque existem muitas pessoas que estão nos escutando neste momento, todas com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, essa intenção de trazer amor, paz e harmonia para dentro das nossas casas. Então, que a gente possa, através do nosso pensamento, da nossa vontade, que a gente possa, sim, abrir as portas das nossas casas para Deus, para a espiritualidade superior, pedindo mais paz, mais amor, que possa ser um final de ano maravilhoso para todos nós. Agradecemos muito a colaboração de todos vocês, deixando sempre com muito carinho e respeito todos os questionamentos, mas já vou adiantar aqui que o Júnior fará, então, algo compacto, né? Ele vai juntar, então, da semana passada com essa semana e na próxima semana, então, ele lê os comentários, tá bom? Bom, gente, pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é feito uma vez na semana, pode ser feito individualmente, pode ser feito em família. O importante é a união com o plano espiritual para que haja essa corrente de amor, de luz e que a gente, então, traga mais amor para dentro dos nossos lares. Gostaríamos também de agradecer muito a todas as felicitações de Natal que nos deixaram ali com carinho. Sabem que é de coração que a gente também transmite esse carinho para vocês, esse amor. A gente agradece mais um ano sempre, né? A gente agradece mais um ano que estamos juntos, mais um ano que Deus, que é a espiritualidade, toda a amiga, companheira, essa equipe maravilhosa que trabalha conosco. Quando eu digo isso, não é trabalha comigo e com o Júnior. Eu estou falando de todos nós. Esses mesmos irmãos, familiares, que já partiram, que foram antes, mas que cuidam da gente sempre com tanto carinho, com tanto amor, que são o nosso apoio com a permissão de Deus. A gente, então, agradece de coração e agradece a todos vocês pela confiança e por estarmos juntos todas as quintas-feiras. É claro que tem gente que escuta no sábado, no domingo, tem fuso horário. A gente sabe que não é só no Brasil que isso é transmitido, né? E é para o mundo inteiro. Então, são várias pessoas de vários países diferentes, mas é a mesma sintonia, é a mesma intenção. Então, estamos juntos, sim. Porque tudo na vida da gente é energia. E a gente, nesse momento, e no momento que vocês estão nos escutando, é a mesma energia, é a mesma sintonia. Bom, gente, vamos, então, agora, fazermos uma prece, iniciarmos a nossa oração. Vamos à oração para iniciar o ano de Chico Xavier. Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a insensão das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem à estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiamos a dívida solução com base em nosso próprio esforço. não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los aproveitando-lhes o curso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia à função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas contudo rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobreestar estar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua benção. Chico Xavier do Espírito de Emmanuel, que é o Emmanuel, que alguns falam. bom, gente, vamos agora à nossa leitura, dando continuidade à leitura da semana passada. Eu leio o Evangelho segundo Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição um pouco mais fácil no nosso entendimento, mas vocês podem estar nos acompanhando, sim, pelo Evangelho Antigo. Não tem nenhum problema. Dando continuidade, estamos então no capítulo 7 e agora é o item 6. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele resumia assim Jesus usa a criança como exemplo da simplicidade de coração e diz Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá uma vida futura mais feliz. Todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nestas palavras. Todo aquele que quiser ser o maior que seja um servidor. E também quando diz Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixar será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos ao mostrar que no mundo dos Espíritos os que foram humildes na Terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer os simples e os humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu. Ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na Terra tudo o que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida. Isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim, eles chegam ao mundo espiritual desprovido de tudo, como náufragos, infelizes que perderam até mesmo suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois vêm acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na Terra. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das encarnações sucessivas, no qual aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procurem os primeiros lugares na Terra, nem se coloquem acima dos outros se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor se assim o merecerem. Tudo novamente uma questão de merecimento, né? Olá! É sempre um prazer, uma alegria estarmos reunidos, né? Novamente, na paz de Cristo, no seio familiar, no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos fazendo este Evangelho. Que a graça divina possa realmente iluminar a mente de todos agora nesta virada, porque muitos se deixam levar pelas empolgações e acabam esquecendo até de rezar, né? Em agradecimento ao ano que passou, em agradecimento às vezes até o próprio dia, né? As pessoas esquecem de rezar. Vamos rezar, vamos rezar pelo dia, por um momento difícil que suportaram, por uma barreira que puderam superar, por uma dificuldade que transformaram ela em algo melhor ou bom. Tudo isso a gente deve sempre comemorar, até porque o próprio orgulho, a vaidade, são valores que serão convertidos, né? Na alternância de uma próxima encarnação na posição oposta, né? Então pensem bem nisso. Não é nem questão de onde a gente vai quando desencara, né? Porque já sabemos, né? Todos que nós estamos neste laboratório da vida vão poder usufruir, mas ao mesmo tempo contribuir. Não podemos esquecer disso. Nós temos a nossa parcela de contribuição, a nossa ação benevolente, e se a gente se omitir, a gente vai ficar devendo. Agora, o nosso retorno para o plano espiritual, aonde nós vamos nos encontrar com todos os nossos colegas, amigos, entes, né? Devido aos locais de merecimento, alguns não vão estar juntos, vão estar em outros locais, mas todos mais ou menos alinhados, a gente vai poder ver como uns que se mantiveram numa situação de simplicidade, estarão melhores lá no plano espiritual. Porque, na verdade, ali também, nas colônias, são passagens, né? A vida é uma sequência, conforme eles, muito grande, muito complexa, e para que a gente possa entender melhor, eles classificam como níveis de colônias que existem, né? Dentro de uma graduação da qual nós nos encontramos neste planeta. Então, aqui, todo mundo caminha mais ou menos junto, mas as diferenças se notam fora do corpo, e automaticamente eles avisam que tudo aquilo que a gente está exercendo pode vir no oposto numa vida semelhante, numa vida seguinte, até para o nosso aprendizado, até para a situação necessária para a nossa evolução. Então, atentem-se a isso, meus amigos. Espero que o ano de vocês tenha sido realmente maravilhoso, e quando a gente diz isso, a gente não está dizendo assim, ah, mas não foram tantas coisas boas que aconteceram. Muitas vezes, e na maioria das vezes, já que a frase melhor é essa, é na dor que se aprende, é na dor que se conquista, é na dor que se conhece em amigos, é na necessidade que se vê quem está do teu lado, é nos piores momentos que a gente descobre o valor de uma risada, o valor de uma mão estendida, não nos esqueçamos disso. A maioria das vezes, né, nós deixamos nos abater por frases ditas por outras pessoas que a gente acaba aceitando e acaba abaixando a nossa estima. Não deveríamos proceder assim. Deveríamos sempre caminhar com coragem, sabendo que nem todo mundo vai concordar com a gente, nem todo mundo vai discordar. que a gente tem que saber aceitar as situações como elas se apresentam. Então, esse texto fala muito sobre a nossa situação. Quanto mais simples a gente for, na verdade, melhor é para o nosso aprendizado. A simplicidade faz com que a gente se conecte com outras pessoas, crie novos vínculos e novas relações. E olha como é difícil de lidar com as pessoas, né? A gente sabe como é que é, né? Nós, às vezes, são insuportáveis. As pessoas, no geral, às vezes são. Por quê? Porque ou é calor demais, ou é frio demais, ou sempre tem alguém no trabalho perturbando, ou é um chefe que não presta, é o desemprego. Então, a gente vai estar sempre passando por momentos que mexem conosco. Aí vem a nossa reação diante disso. Tem gente que dá sequência à estupideza, né? Compra uma briga, acaba criando inimizades. Tem gente que trata os outros de uma maneira à base dos pontapés, digamos assim, né? Vamos usar uma expressão meia gaúcha aqui. Não sei se todo mundo usa essa expressão para cima, mas... então a gente acaba não se reconhecendo no ato dos outros, mas nós temos muito a ver com todos. Então, que essa atitude de mudar, essa atitude de ser mais simples no ato de comunicação, no ato de aprendizagem, no ato de relacionamento, faz com que a gente entenda, compreenda e principalmente se expanda como verdadeiros espíritos amigos e amorosos, que é o nosso desejo, né? Se todos nós desejamos viver num mundo melhor, que sejamos nós as referências. Nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que as pessoas gostem de estar conosco. Entenderam? Então, tudo isso faz parte de um processo, de uma jornada na qual a gente joga forte nessa vida, né? A gente sofre, sofre com a perda de parentes, de esposas, maridos, filhos, mãe, pai, isso aí derruba, né? Mas que coisa boa quando a gente se ergue e melhor ainda quando a gente sabe que não existe a morte, que eles estão em outro plano, estão bem, talvez não tão bem, depende de como é que proceder, mas que não estão abandonados, né? Que vão te passar todo por um processo de cuidado, né? Muitos ficam perambulando por aí porque não sabem que desencarnaram, né? Sabe que quando a pessoa é ruim, remar, automaticamente já vem as energias ruins e levam ela, né? É uma cobrança lá do mal. Se você foi mal, você vem com a gente. Mas quando a pessoa é boa e ela não sabe que desencarnou, os bons amigos que não fazem mal não arrastam, se aproximam e vão conversando até que a pessoa entenda que houve uma mudança grande na vida dela para ela ir. Os bons amigos fazem isso do plano espiritual. Muitas vezes a pessoa tem o merecimento de ter parentes junto para ela poder reconhecer isso e partir. Não, entendi, então eu fui. Porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa, né? Num desencarne. Nem sabe o que aconteceu. Aí não acredita que alguma coisa aconteceu. Façamos da nossa vida então verdadeiros momentos de agradecimento por pequenos detalhes como este. Como este detalhe que aqui é dito como um verdadeiro tesouro. A simplicidade. Olha só quem poderia imaginar nessa vida tumultuada que o fato de tu ser uma pessoa simples não ser arrogante, né? Ser simples faz com que você seja uma pessoa simplesmente abençoada com a riqueza do que é de melhor daquilo que a gente pode levar a verdadeira riqueza. Todo mundo já sabe que sem caridade nós não somos nada. A caridade é o leme de todo o nosso norte. Sem caridade nós não existimos para a vida. Porque uma pessoa ruim ela não sabe o que é isso. E aí ela transforma tudo em um problema que a culpa é dos outros. Agora quando a pessoa tem caridade ela tem amor ela tenta fazer o melhor porque ela sabe que existe algo melhor ela busca algo melhor. Desejo a todos então para encerrar esse meu comentário que a simplicidade seja então uma armadura de ouro na vida de vocês porque isso é uma riqueza e que vocês possam ter um início de ano independente do que possa acontecer não se esqueçam que muitas coisas podem acontecer muitas reviravoltas né isso faz parte que a gente mantenha aquilo que a gente é mas a gente só pode manter isso se a gente acredita nisso então que todos possamos acreditar no poder da simplicidade no poder do carinho do amor porque as bênçãos vão chegando e vão nos preenchendo o vazio da alma quando a gente anda na sombra né achando que nada existe para poder ajudar e olha que eles trabalham pra caramba a nosso favor a gente nem agradece fiquem com Deus e assim encerro o meu comentário vamos então agora a fluidificação das águas senhor pedimos que os bons espíritos amigos e superiores se mantenham em nossos lares que as nossas casas sejam limpas de miasmas formas pensamentos negativos ideoplastias e qualquer forma de inferioridade a fim de que fiquem purificadas se houver entre nós espíritos inferiores que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento mas que não permaneçam entre nós que as nossas casas se incham de amor e de harmonia pedimos auxílio para o plano espiritual para a equipe da colônia recanto de irmãos e para a corrente amiga do doutor Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos mares atendendo a todos que precisam neste momento a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso evangelho nós acreditamos no poder no amor e na tua providência Senhor nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos enfermos movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as curas e as graças sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja e que haja muita luz na casa de cada um de vocês esse é o desejo da equipe luz espírita né o nosso amigo Erie Lopes sempre deseja a todos aliás o Erie Lopes ele se dedica de corpo e alma colocando no site no www.luzespirita.org.br cursos de espiritismo mensagens músicas literatura inclusive a música passe musical está lá livre para quem quiser baixar para poder escutar e mais outras músicas então o Erie Lopes deseja a todos um feliz ano novo né a Janete deseja a todos mas ela vai falar ela está aqui do meu lado eu desejo de coração que ninguém se acomode esse ano não fiquem de braços cruzados esperando a sorte chegar que todos vocês tomem rumo e realmente se dediquem de corpo e alma para o crescimento evolutivo de cada um que está me ouvindo pratiquem pratiquem a caridade 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 não é só dinheiro caridade é uma conversa principalmente né é uma conversa é o respeito é o sorriso é a alegria interna da gente transbordando para fora que as pessoas que passam por por nós na rua possam sentir isso através de um sorriso de uma gentileza de uma delicadeza então façam diferente façam acontecer que esse ano seja maravilhoso para todos vocês que vocês sejam abençoados que a casa de vocês se encha de amor de muita 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 paz muita harmonia as pessoas que passam a virada do ano sozinhos não fiquem tristes vocês não estão sozinhos eu falei lá no início dessa equipe espiritual desses amigos espirituais da nossa família espiritual então ninguém está sozinho então bola para frente sorriso no rosto que 2023 seja maravilhoso para todos vocês um grande beijo grande 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 beijo espero que vocês continuem conosco no ano que vem tá bom e agora ele eu achei que ela só ia dizer feliz ano novo deixou nós dois aqui para trás tá bom depois do que a janete falou clareou aqui o nosso escritório aqui eu vou dizer olha feliz ano novo pessoal a janete já disse tudo grande abraço muita paz ficamos agora então com a música do ery lopes passe musical fiquem todos com Deus só quero ver vocês agora ano que vem tá fiquem com Deus beijo gente até quinta às 20 horas quinta-feira que vem às 20 horas ótimo 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 final de ano a todos vocês hora de acalmar o coração é hora de entrar em oração para elevar o pensamento buscar o alimento o alimento espiritual uma vibração bem natural sem se importar com as palavras somente se abra pense em Jesus que é tudo expressão de amor e deixe essa energia te envolver siga essa luz viaje sinta esse calor a oração enolverá o seu viver pense em Jesus que é tudo expressão de amor e deixe essa energia te envolver siga essa luz viagem sinta esse calor a oração enolverá o seu viver e deixe essa luz Luz que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje, sinta esse calor A oração renovará o seu viver Pensa em Jesus que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje, sinta esse calor A oração renovará o seu viver Pensa em Jesus que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje, sinta esse calor Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br Luz Espírita